e pode usar o ponto aí o próximo aqui para você adicionar o seu parente os três aqui para editar a renda a data de nascimento deles e aqui para vocês salvarem a sua nota vocês definem essa sua nota aqui pronto esse aqui é o Google Chrome você pode usar o Firefox pode usar o Opera e pode usar o Puff aí o próximo aqui para você adicionar o seu parente os três aqui para editar a renda a data de nascimento deles e aqui para vocês salvarem a sua nota e aí e aí